Da Minha Janela Da Minha Janela Eu grito pro mundo que te amo Como nunca amei ninguém Eu também sofro demais Distante de você Eu grito bem alto que te amo Como nunca amei ninguém Enlouquecido eu vou te procurar Estou aqui a te esperar Só o teu amor me faz feliz Contigo encontro a paz Uma estrela, um sol Unidos vão brilhar Eu grito pro mundo que te amo Como nunca amei ninguém Eu também sofro demais Distante de você Eu grito bem alto que te amo Como nunca amei ninguém Cavaleiros Só versões Não vê que eu sofro demais Distante de você Eu grito pro mundo que te amo Como nunca amei ninguém Eu também sofro demais Distante de você Eu grito bem alto que te amo Como nunca amei ninguém Como nunca amei ninguém Eu sempre fui te chamar